Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, meramente agradecer às comissões da Casa, ao Poder Executivo pela agilidade no processo e faço uma saudação especial, vereador D'Ambrosio, ao filho do seu Júlio, seu Luiz Antônio Lanner, que está aqui presente, Luiz Antenor Lanner, que está aqui presente e também ao neto, meu amigo Laércio Lanner, que estão aqui acompanhando a sessão para acompanhar a votação dessa homenagem. Faço questão de ler um pouco do histórico do seu Júlio, para que a gente deixe aqui guardado na memória da casa. Júlio Eginio Lanner nasceu em 4 de fevereiro de 1918, em Loreto, na Segunda Légua, e faleceu em 17 de maio de 2006, na mesma localidade. Era filho de Olivo Lanner e de Maria Bamp Lanner, numa numerosa família com mais de 15 irmãos. Casou-se com Adelina Onci Lanner, também de Loreto. Teve dois filhos, Luiz Antenor e Lídia, cinco netos e sete bisnetos. Um dos seus bisnetos, inclusive, carrega em seu nome, Júlio Mazoc Lanner, uma carinhosa homenagem ao bisnono. Júlio Eginio Lanner sempre morou em Loreto e sempre trabalhou na agricultura. Além de cuidar dos parrerais, era um exímio enxertador de mudas de videira e confeccionava cestos de vime para a colheita das uvas. Quando jovem, jogava futebol no time de Loreto. Apesar de Franzino, seu apelido era duro, em razão da força física. Torcedor fanático do Flamengo, atual ser Caxias. E aqui passou, vereador D'Ambrosio, para toda a família, esse amor pelo Caxias. O Laércio, um dos grandes torcedores do Caxias, foi presidente do conselho do clube, inclusive. Viu sua paixão se estender aos filhos, netos e bisnetos. Com o passar do tempo, começou a jogar bochas, tendo, inclusive, uma cancha em sua propriedade, onde gostava de reunir os amigos e familiares. A propriedade em que residia passou para o seu filho, Luiz Antenor, que permanece na localidade. Júlio sempre colaborou com a comunidade Nossa Senhora de Loreto, ajudando os preparativos para almoços e jantares comunitários, como o churrasqueiro. Muito querido em sua comunidade, era chamado pelos mais jovens de Zio Júlio. Júlio Lanner deixou um legado de alegria e bondade entre familiares e amigos. Portanto, a denominação desta via pública é uma justa homenagem a um símbolo de união, trabalho e solidariedade. Então, fico aqui, senhor presidente, um reconhecimento desta casa a um dos nossos agricultores e que muito fez pelo interior da nossa comunidade. E hoje a gente homenageia aqui, na presença do seu filho, Luiz, do seu neto, o Laércio, representando a família, denominando uma rua de rua Júlio Egínio Lanner. Obrigado, senhor vereador. Pois não, vereador. Vereador, eu vou dizer que a nossa família, a família do meu sogro, que são da Legrave e do Lanner, e aqui eu quero cumprimentar que está aqui na Câmara o doutor Laércio Lanner, grande amigo e colega também, advogado. Dizer que a nomeação da Estrada Municipal Júlio Egínio Lanner, ele homenageia a todos lá de Loreto. Então, importante homenagem, parabéns. E aqui a gente saúda, homenageando a família Lanner, toda a comunidade lá de Loreto. Obrigado. Obrigado, vereador Lucas Gil. E é uma sorte também, porque a denominação da rua passa na frente da casa. Então, essas coincidências são muito raras de acontecer. E o Laércio descobriu essa rua sem denominação e a gente conseguiu homenagear e deixar gravado para sempre na memória de toda a família esse importante reconhecimento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Encerrada a discussão.